Os poderes e benefícios do cristal citrino Seja bem-vindo! Hoje falaremos sobre o citrino, um cristal amarelo que irradia a energia do sol e que pode trazer muitos benefícios para a sua vida, além de suas propriedades energéticas, espirituais e terapêuticas. Fique com a gente até o final e descubra como usar essa pedra maravilhosa. O citrino é um tipo de quartzo que tem a sua cor amarela devido à presença de ferro em sua composição. Ele é considerado o cristal da prosperidade, da abundância e do sucesso, pois atrai riqueza, oportunidades e negócios, além de estimular a autoconfiança, a criatividade e a expressão pessoal. O citrino é um poderoso purificador e regenerador que limpa as energias negativas do ambiente e das pessoas e recarrega as baterias físicas e mentais. O citrino está relacionado ao chakra do plexo solar, que é o centro de poder pessoal, vontade e autoestima. Ao ativar esse chakra, o citrino ajuda a fortalecer a identidade, a personalidade e o senso de propósito. Ele também favorece o equilíbrio emocional, a alegria de viver e o otimismo. Para usar o citrino, você pode colocá-lo em um lugar visível da sua casa ou do seu local de trabalho, para atrair prosperidade e proteção. Você também pode carregá-lo na bolsa, no bolso ou como joia, para sentir os seus benefícios durante o dia. Você ainda pode usá-lo em meditações, segurando-o na mão ou colocando-o sobre o chakra do plexo solar, para aumentar a sua energia vital e a sua conexão com o seu eu interior. O citrino é uma pedra que não precisa de limpeza frequente, pois ele se autolimpa e limpa outros cristais. Mas você pode energizá-lo deixando-o sob a luz do sol por algumas horas ou sob a luz da lua cheia por uma noite. Você também pode programá-lo com uma intenção positiva, segurando-o na mão e mentalizando o seu desejo. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre o citrino, o cristal da prosperidade e da energia solar. Curta e compartilhe!